Pessoal, boa tarde! Eu sou o Rodrigo, Rodrigo dos Exes, corretor de imóveis aqui, especializado no Largo Corumbá 4. Estou fazendo um vídeo diferente aí, pessoal, por sugestão do empreendedor aí. Ele pediu, faz um vídeo aparecendo aí, o pessoal gosta mais e tal. Não sei nem se é distância aí do áudio, tá bom? Tá bom? Muito prazer, eu sou o Rodrigo. Sou o responsável por esses vídeos aí, sou o responsável por um atendimento que a gente tenta aí prezar por qualidade, por diferenciar, por atenção exclusiva, dedicada mesmo aí pra você. Então, se você tem intenção aí de comprar, adquire uma unidade aqui em algum condomínio, Largo Corumbá 4, não só aqui no Parque das Águas, em qualquer outro condomínio aí, a gente tem parceria aí e atende. Mas eu estou, eu, eu estou veementemente falando desse condomínio porque ele é muito diferenciado. A gente está com uma condição muito boa aí e você tem um material muito exclusivo aí desse condomínio. Acho que vale muito a pena. Eu vou levantar o tripé aqui agora pra mostrar pra vocês. Não sei nem como é que ficou esse vídeo aí, mas vamos lá, vou subir no canal pra me apresentar pra vocês. Não sei se eu perco a vergonha aí pra aparecer. Falar, ó pessoal, olha como está a Orla aqui agora, já foi feito o círculo, né, que é bloquetado. A gente chama de área de manobra, é um círculo de 30 metros e ali aquela rua que é bloquetada, a primeira, aquela parte de acesso que é da Orla, a concessionária Corumbá 4 permite com 7 metros de largura. Esse é o padrão da concessionária Corumbá 4, tá? Senão a rua seria mais larga, a gente faria. Aqui o empreendedor já tem uma autorização diferenciada também aí, que é, como você pode ver que a área é muito ampla da Orla, olha isso aqui, eu estou falando pra vocês e faz tempo. Aí vai ter a decisão de fazer um concretamento aqui pra ampliar essa área de estadia aqui, ó. Essa aqui, olha aqui, tamanho estranho. Acho que nem dá pra pegar, né? Eu estou com um tripé aqui, então não dá pra pegar muito bem. Olha aí, fala sério, hein, pessoal? Então, pra você que não adquiriu uma unidade aqui ainda, que está, né, está em dúvida com relação a investimento, acerca de valor, gente, eu estou falando pra vocês, eu posso mandar preço, tabela de outros condomínios aí, de outros, eles outros condomínios. Mas a gente não tem tanta qualidade num condomínio igual a gente tem nesse aqui, que é novo. Você tem uma opção aqui muito boa pra pegar um terreno aí muito diferenciado, porque a topografia dele entrega demais, é, eu estou insistindo nisso porque é verdade mesmo. Tá certo? Eu estou aqui, ó, sextona, fim de tarde agora. Eu não sei quantas horas são agora, mas deve estar beirando as 5 horas aí, né, 17, alguma coisa. É um horário bom, né? Eu estava aqui aguardando, a gente fez um videozinho de drone aí, na lateral ali. O horário e a falta de luz solar não ficou tão bom, mas vamos ver, de repente a gente só abrir lá no canal. Então, é isso pessoal, não tem muito mais o que falar aqui não, porque o trem é, se você visitou algum condomínio aí, não comprou o lote por algum motivo, entra em contato comigo aí, vamos tirar as suas dúvidas aí, beleza? Aqui o negócio é 100% legalizado, a obra está bem adiantada e o trem diferenciado, gente, é muito diferenciado. Eu queria pescar, mas acho que não vai dar não. Primeiro que eu não tenho isca viva, isca natural, né, que seria um lambari, uma piaba, e nem minha oca para pegar uma lambari, uma piaba, para tentar pegar um tuconaré. Com a água, com a água assim, né, que não está calminha, paradinha, é muito ruim para pescar, tá? Então, se estiver assim, você não perde tempo também não, que você vai passar raiva. E aí não vai pegar nada, não pesca nada no trem, mas nem não. Então, é as condições, é condição climática, ainda não dá. Ventando muito, a água está muito instável e é ruim para pescar, beleza? Então, boa sexta-feira para você, para você que é servidor público aí, meus, né, o seu dia aí de descanso, tenha um bom descanso. E se você não adquiriu aqui o seu servidor, o senhor pode falar comigo aí para adquirir sua unidade aqui, tá? Os terrenos são de mil metros, no mínimo. O plano diretor é assim, né, para a Alexane, o que é ótimo, né? Dá para fazer uma casa boa, você tem um quintal bom, numa área de reserva muito boa. E com a parte do lago maravilhosa. A água está baixa, sim, porque as comportas lá da Corumbá 4, lá em Lusiana, estão abertas, né, para abastecer Brasília. Então, por isso, na hora que fechar lá, vocês vão ver o nível da água subir bastante aí, tá? É por isso que baixou muito aqui, onde está o carro, já que a água vem aqui, ó. A água chega aqui, pessoal, beleza? Então, é isso aí, boa sexta-feira, bom final de semana. Fiquem com Deus e no mais é isso, eu desejo tudo de melhor para vocês, de verdade. Fiquem com Deus e no mais é isso aí.